Oi gente, tudo bem? Eu sou Valberte Luiz, conhecido como Valbinho, sou noiva do Grupo Folclórico Santa Terezinha, da cidade de Murié. E recentemente recebi um convite do Grupo Noivos do Brasil para estar participando de um vídeo representando o estado de Minas Gerais junto de outros noivos de vários estados do nosso país. Eu fiquei extremamente feliz com o convite em poder estar representando o meu estado, os meus irmãos de branco que são os noivos de várias outras quadrilhas do estado de Minas e também representar a minha cidade, principalmente a minha quadrilha que é o Grupo Folclórico Santa Terezinha. O Grupo Folclórico Santa Terezinha está completando 30 anos este ano, no qual eu faço parte há 15 anos. E hoje eu sou coreógrafo do grupo, sou noivo e também faço parte da organização. O grupo existe, né, por conta da Shirley, que é a fundadora e diretora do Grupo Folclórico. O Grupo Folclórico Santa Terezinha, ele é muito além do que um grupo de quadrilha, ele é uma família, a gente costuma falar que nós somos uma família, que realmente é, e ele abraça as pessoas de uma forma extremamente calorosa. O nosso intuito é trazer os jovens, adolescentes e crianças para a cultura, mais próximo da cultura, para poder conhecer e viver este momento, como vários outros momentos que a cultura nos proporciona. poder participar e viver a arte e apresentar ela para as pessoas e mostrar que através dela é possível seguir caminhos, traçar novos caminhos, né, e caminhos positivos. Isso é muito bom, muito bom e gratificante. O Grupo Noivos do Brasil tem um evento que se chama Encontro de Noivos Juninos do Brasil, onde vai estar presente vários noivos de vários lugares do nosso país. A data foi adiada, ainda não tenho certeza se vai acontecer este ano ou no próximo ano. O Grupo Noivos do Brasil tem um evento que se chama Encontro de Noivos Juninos do Brasil.